Falando em segurança pública, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo mais informações do setor policial. Alfredo, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem houve um desdobramento, prosseguimento das investigações, daquele caso que tivemos no mês passado do Tribunal do Crime, a qual duas pessoas foram condenadas a mortes, executadas por ladrões ali no bairro Jardim Carioca. O SIG, Setor de Investigações Gerais, acabou descobrindo que mais cinco pessoas teriam participações nesse sequestro e execução das pessoas no mês passado. Através de um mandado judicial, o SIG conseguiu prender mais três adultos e apreender dois adolescentes que tiveram liberações diretas com essas execuções. Um homem de 51 anos foi preso por ter cedido o terreno aonde ele vivia para essa quadrilha fazer o cárcere do trio que foi sentenciado à morte pelo Tribunal do Crime. Um homem de 31 anos e outro de 20 também foram presos por participação direta no duplo homicídio. Um de 31 ainda vai responder por ter desovado os corpos, ter permitido que o carro dele servisse como condutor para esses corpos até uma região de mata ali próximo, atrás do posto real. Um adolescente de 17 anos e o outro também de 16 acabaram apreendidos por participação direta. Ambos eram filhos de proprietários de casas que foram utilizadas como cativeiro para essas vítimas e eles tiveram contato direto com os participantes, sabia e participou proativamente desses julgamentos que o Tribunal do Crime fez. Então eles acabaram sendo identificados como co-participantes desta facção criminosa que resultou em um triplo sequestro, cárcere privado com torturas e também execuções que foi registrado no mês passado. Só para recordar aí as duas vítimas que foram executadas e a outra que conseguiu fugir se salvando, eles eram natural do estado da Bahia. Um deles já estava morando em Três Lagoas. Dois vieram para Três Lagoas após um crime de homicídio ser registrado lá naquele estado. Segundo informações que a polícia civil levantou, um desses que foi executado teria participado da morte de um rapaz pertencente a uma facção rival lá naquele estado. Ao chegar aqui em Três Lagoas, membros dessa facção criminosa acabou descobrindo que eles estariam aqui e acabou fazendo aí o sequestro do trio que foi levado para esse castiveiro. Um conseguiu fugir, mas dois foram executados e tiveram o corpo desovados e também incendiados em uma região de mata, onde a polícia procurou por sete dias até localizar os cadáveres ali na região sul de Três Lagoas. E a mesma polícia civil, Ana, o SIG, setor de investigações gerais, conseguiu cumprir um mandato de prisão ontem junto com a Força Tática, a Polícia Militar. Foi o dia todo o SIG fazendo buscas a um cidadão pelo apelido de Nemenzão, que tem várias passagens na polícia e contra ele havia um mandato de prisão contra um crime de tortura ocorrido em 2019. O SIG, por sua vez, não conseguiu localizar o Nemenzão, mas a Força Tática acabou localizando o mesmo dentro de uma construção na esquina da casa onde ele vive. Assim que a Força Tática ficou sabendo que o homem estaria dentro dessa construção, ali na Rua Mercúrio, no bairro Vista Alegre, pediu a presença de um delegado da Polícia Civil e o plantonista da DEPAC foi até o local e acompanhou a Polícia Militar na incursão. Assim que os policiais conseguiram localizar o homem dentro dessa casa em construção, o homem de 45 anos, de prontamente, já se entregou, deitou no chão e não reagiu à prisão. O Nemenzão, de 45 anos, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atentimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de evasão da justiça e foi apresentado na primeira vara criminal e, em seguida, levado para o Presídio de Segurança Média. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de crimes como assaltos que tivemos nesta madrugada e também várias ocorrências de violência doméstica.